Hey galerinha sim, aqui é a Mistura TvSins, estamos de volta com o T-Sins 4 com mais um creative assim de sugestões E a sugestão escolhida de hoje é desta pessoa, não vou falar o nome porque é um nome coreano Então é muito difícil de pronunciar, eu sou uma negação Então um beijo pra você, se você estiver me assistindo você vai saber que é você, né? E ela ou ele falou, faz uma vampira e uma loba Eu achei muito legal né, porque geralmente temos séries que tem vampiros, lobisomens Então fica muito interessante, agora deixe aqui nos comentários o que você prefere, vampira ou loba? O que você seria se você pudesse escolher? Quero saber, estou curiosa gente, mas antes de mais nada não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar Se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, garanto que você vai gostar bastante Compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo Então eu vou deixar vocês assistirem, tá? Meus amores, continuem mandando as sugestões e bendinho pra vocês! E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí